Deus tu és a nossa fortaleza e o nosso rochedo e nesse momento nós agradecemos pai por mais um dia nos firmamos diante de ti declaramos os nossos pés estão alicerçados na rocha os nossos pés estão blindados por ti segura em nossas mãos capacita-nos esconda-nos guarda-nos como a menina dos teus olhos e faça resplandecer o seu rosto sobre nós em nome de Jesus amém Música